E aí gente, tudo bom? Aqui é a Júlia. Que saudade de ouvir isso, cara. A gente já trazendo aqui mais um gameplay de Resident Evil 5. Dessa vez nós vamos jogar a campanha principal, onde nós paramos jogando no Professional, que tá difícil pra caramba, cara. Tá tenso. Vamos começar aqui rapidinho, que não tem como escolher o co-op logo de cara, a Júlia tem que entrar no meio. Vamos dar uma acelerada no processo aqui. Proceed, é. Tem que esperar download. Olha lá, roupinhas novas, decotão muito louco. Ô, Shiva. Deixa eu entrar aqui pra parar com a sede, que daí eu posso correr. Cris é taradão, Cris é taradão. Mas é isso aí, a gente parou numa parte muito foda, que é a primeira vez que aparecem os leekers. Esses leekers são uns capetinha. Vamos aqui, pegar o que tem pra pegar. Nossa, olha o que bate. Eu não lembro mais. Qual que bate? Ah, você segurou L2 pra pegar a faca e R1. Nossa. Nossa, mano. Pensa na dificuldade de jogar depois de jogar o 6. Tá bem diferente, cara. A jogabilidade... Agora que a gente pega... É a primeira vez que a gente joga o 5 depois que a gente jogou o 6. Não, perceba eu tentando correr com o L3. É com o X. É com o X. Nesses vários jogos que dão um nó na cabeça. E parece que tava correndo e eu tava continuando. Aí apareceu lá o primeiro leekers maldito, só as perninhas do Sem Vergonha. E vamos lá. O Cris, vamos cortar cutscene, whatever. Eu tô aqui com a roupa de heavy metal do Cris, muito fera. E a Julia gosta da fair table só porque aparece os peitinhos. Eu gosto que não. Parece uma bonequinha. Ah, eu gosto por causa dos peitinhos, é verdade. Eita, velho. Olha isso. Alguém me instruou na parede aqui. Opa! E vamos lá. A gente tá jogando com a munição infinita e a gente fala, ah, a munição infinita, creme. Mas mano... Mano, é tenso. Onde que é o inventário? Achei, olha só. Não, o inventário não tá tão diferente assim. É, eu tava volando select, por causa do que eu tava volando aqui. É, aí conclui. Então, gente, a gente tinha alguns assuntos pra tratar com vocês nesse vídeo aqui. Daniel vai começar falando aqui. Então, no nosso vídeo passado, antes do amnésia, muita gente reclamou dos palavrões quando a gente tava jogando Don Keikoni. O pessoal que se sentiu ofendido, a gente quer pedir desculpas de verdade. Desculpas, não foi a intenção. Nós não falamos palavrão pra ofender alguém específico. nada mais é do que uma força de expressão. Eu sou acostumado, tá ligado? Pra mim não é nada demais. Nossa, eu só falava bem. Não era o Big Deal. Eu também não vejo muito problema. Eu não me ofendo com palavrões. Eu acho muito engraçado. Tem canais que eu dou muita risada e que se não tivesse palavrões, acho que eu não acharia metade da graça. E concordo que tem gente que não gosta e essas pessoas que não gostam, a gente pede desculpa. Nós não vamos parar de falar. Com certeza a gente vai dar uma diminuída. Ó, chegou o primeiro filha da puta aí. Eita, seu cabassudo. E é, Magnum na sua face, cara. Magnum level extreme. Porque aqui não tem meio... Aqui a gente não tem dó não, velho. Ele não tem dó da gente, porque não não tem dó dele. E dura você querer carregar depois. É, cara, mas é uma aflição mesmo assim, velho. Então, nós não vamos parar de falar palavrão. Vamos dar uma diminuída, tudo bem. A gente até pode ver. A gente até pode dar uma maneirada e tal. Mas sinto muito parar e nós não vamos. Mesmo porque o nosso canal não é pra criança, como andaram dizendo aí. A gente não faz um vídeo pensando de oito anos e tal. É pra adolescente. Como eu havia dito, é mais de 14 anos. Mais de 14 anos eu já acredito que tenha um discernimento maior, que saiba entender que é nada mais é do que uma força de expressão. Então, o recado dado é isso aí. Outra coisa que a gente queria dizer é sobre o Minecraft. Minecraft. Muitas pessoas já pediram pra gente jogar Minecraft. Não é uma coisa que a gente... Não é um jogo que a gente goste muito, na verdade. A verdade é bem essa. A gente odeia Minecraft. Isso, é. Mas pra quem joga, a gente tem uma dica bem legal, que é a Didi, uma menina de 13 anos lá de Portugal, que ela faz vídeos de Minecraft. E ela é bem legal, ela fala muito bem. Ela é bem simpática. E ela tava querendo desistir do canal. Mas vamos lá dar uma força pra ela, gente. Porque tem que ter mais chance. E não, você fez! Não, mas então, realmente o canal dela é muito legal. Por ela ter 13 anos, você fica abismado com a fluidez que ela fala. Ela fala muito bem mesmo. Ela tem uma dicção maravilhosa. É muito legal ver o sotaque dela de Portugal. É, é verdade. Eu que não gosto de Minecraft, assisti os vídeos dela sem parar. Porque ela tem uma cabeça muito boa pra comentar e tal. É legal mesmo. Vamos lá. É bem espontânea, né? É engraçado até. Se vocês quiserem ajudá-la, vamos lá no canal dela. Vamos deixar o comentário. Por favor, não desiste. Queremos ver mais vídeos de Minecraft. Minecraft. Ela vai achar ótimo. A gente acredita isso antes, cara. Eu conheço ela já tem um tempinho. Ela já comenta aqui no nosso canal. Faz um tempo. Run for us! Nossa, que lindo! Véi, aqui agora a gente tem que ter muita cautela. Porque vai vir um zilhão de leakers. Nossa senhora! Eles jogam a língua e mordem você e... Cara, e no professional, no hard, já é muito filha da mãe. Porque qualquer bimbadinha, você morre. Pô, mas é qualquer bimbadinha mesmo. Nossa, o cara pulou aqui perto. Cara, minha mira tá muito ruim, mano. O que tá acontecendo aqui? A gente não pode achar. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, esse bicho tá muito escoço! Tem que ficar esperto com os que vêm no teto, mano. Chegou! Chegou! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Eu não quero coração, eu não quero dinheiro, eu sou rica! Então vem, Júlia! Eu tô tentando, meu cunho! Tô apertando, tô apertando! Meu Deus, tô apertando! Júlia, Júlia, Júlia! Tô apertando! Tô apertando! Tô apertando! Nossa, também me lasquei! Gente do céu! Isso porque... Nossa, velho! Ai, meu coração! Que bicho maldito, velho! Você viu a velocidade que o Life caiu? Né? É... O Professional Life cai de uma maneira extremamente estranha. Absurda! Só de relaxar com um tiro, você já... Deixa eu ver o que a gente tem aqui com a coragem. Vamos usar aqui, chega perto aqui. Vamos porque aqui, se não me engano, já é um chefão. E é um chefão tenso. Ó, junta essa verde... Sorry! Cutscene! Ai, que coisa de amor! Parece a Rihanna, né? Desse negócio aqui. É verdade! Ah, não gosto dela, mas... Óbvio! Ó, o Chris Heavy Metal, óculos do Wesker... Legal que é bem feito, né? Quando troca roupa, na cutscene também corta. Também troca, é verdade! Corta não, troca! É algo que muitos jogos ficam pecando, pecam nesse aspecto. Nesse aqui não! O Presidente Yu sempre foi se empenhando aí. Foda-se! Vamos matar o chefão! Nossa, é aquele chefão! Chefão do Satã! Olha que bonito! Você viu, rapaz? Esperto sim! O cara fez isso! Tem vergonha isso, Daniel? Olha o Chris com o escritinho de fora... O mamilinho... Mostrando mamilos... Polêmicos! O cara vai ser tenso matar esse chefão, velho! Vai ser um pouco complicado... Olha o cara... Achou a deal... Esse pato... Ih... Meu Deus! Dá um naipe no chefão, viu? Olha isso, velho! Ai, que bonito! Dá um beijo dele! Tinha que ser uma aranha gigante de quatro pato! Quatro não, tem umas menorzinhas de um pato! Ah! Aí dá pra lá! Perfeito! Eu também! Ui! Nossa, ia ser bonitinho de morrer aqui! Logo de cara, né? Esse jogo é cheio de... De Quick Time Events! Mais do que no... Ah, moço! Qual aqui? Mais do que no... No... Seis! No seis sem eventos! É verdade! No seis tem pouquíssimos Quick Time Events! Não sei porquê! Ai, aquela da égua! Cadê? Cadê você? Estou aqui, mano! Ah, você que me furou? Oi! Nossa! Eu não sei porquê achei que tinha aparecido o View Partner pra mim! E é doze na perna! Acabou de ir! Mano! Ele não cai, mano! Tá vendo? Ah! Nossa! Levanta, porra! Que raiva! Aí! Foi o primeiro tom! Você tem bomba aí com você? Não tenho, não! Então... Então é sniper mesmo, velho! Eu achei uma bomba aqui agora! Agora o cara levantou! Morreu! Morreu! Velho! Velho! A gente fala, velho! Professional é tenso! Lá estava cheio, velho! Lá estava cheio, mano! Bora lá! Bora lá! Uma hora vai! Jesus! Pô! Pô! Pô, gente! A gente é profissa desse aqui, mano! A gente já jogou toda... Eu tô morrendo, mano! Apareceu o bagulho pra esquivar lá! Você não esquivaste! Dá pra ver direito! Então... A gente até... Eu me considero relativamente professional! Mesmo jogando com... Com munição infinita! Mas porque velho! A gente já jogou isso pra caralho! E é difícil! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! É... Cuidado, Julio! Você não pode levar a bimbada que os negócios furados estão com você agora! A gente já zerou isso no hard! Não é hard! Não é hard à toa! É hard pra caralho! É hard demais, mano! É doido, hein? Valeu! E nós conseguimos! Sem morrer muito! Se não me engano, acho que o nosso ranking final ficou lá! Que é... Eu me orgulho muito! É! Foi intenso, velho! E agora a gente tá no professional aqui! Eu pegando munição das armas porque eu tenho munição infinita! Olha que inteligência! É a força do lab! Não! Não! É você! Nossa, velho! É muito rápido, velho! É muito rápido, velho! Caralho! Segunda tentativa! Vamos lá! Vamos lá! Jesus amado! Esse chefe no hard foi mais fácil! É... Porque eu tinha bomba! Agora eu até preciso de bomba! Mas a gente não conseguiu derrubar ele ainda? Uma vez só? Eu também! Doge! Eu rodeei! Foi eu que não! Ah, tá! Você curou só você! Ah, não! Mentira! Te enganei! I like! Aí! Foi o primeiro tombo! Eu acho que eu tenho uma! Deixa eu chegar lá perto! Nossa, mas ele tava longe pra caralho! Não, não tem! Eu peguei uma, mas eu morri! É! Faz tempo! Mas geralmente salva, né? Quando morre! Salva o inventário que você tá! Cara, não tem o que fazer, velho! Pra subir e levantar mais rápido, não! Ah, vai soltar os mosquitinhos da dengue agora! Cuidado! É! Não deixe a água parada! Ah, espera aqui! Sua coisa feia! Nossa! Duro que você tá longe, velho! Você tá longe! Tem que andar tudo pro mesmo lado! É muito rápido! Vai tomar no meio do olho! Nesse bicho escroto! Gente do céu! Será que nós vamos ficar aqui? Não vai conseguir! Vai dar 20 minutos de vision! Agora vai, hein! Já deu 20 minutos já? Não, não! Tô enchendo só! Ah, nem brinca com as coisas dessas! Ó, vamos andar juntos! Eu não quero estar arrumando! Nossa! Nem apareceu a opção de esquivar! Nossa! Que foi isso? Não é engraçado! Não é engraçado! Não é engraçado! Eu acho que ele ouviu que a gente ia ser e ficou bravo! Eu acho que eu não quero mais ligar! Manta! Não, a gente tem que terminar o vídeo matando esse chefe, velho! Eu me recuso a não matá-lo! Puta que pariu! Ó, é que a gente tá marcando também! A gente sabe que ele começa dando essa porra desse golpe e a gente, tá ligado? Fica lá! Esperando, rapaz! Fica lá! Agora vem os Aedes aegypti! Ai! Ficou perto demais! Ficou essa arma! Ô, caralho! Nossa, velho! O que ele fez? Ah, caiu! 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 Eu me afasto dele quando ele cai! E é magno! E é magno! Chumba! Cara! Sem... Sem as bombas! Ô, caralho! É muito difícil, velho! Ai! Ai! Olha você! Olha a cara! Que me faz você! Beleza! Nossa! Olha o bicho aqui! Keep running! Running, tell that! Eu preciso! Fica a bomba! Cadê? Cadê? Voltando! Aonde ali, rapaz? Ô, alguns cutinhos! A gente tá com bastante arma secreta já! Que só pega quando você deixa todas as armas no talo! Mas as únicas que a gente não tem são a doze e não sei o que mais! Agora eu não lembro! A bomba vem aqui! Eu não consigo pegar! Você tá cheia? Cadê você? Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Peguei! Peguei ela! Peguei a bomba! Ah, capeta! Ô, esse negócio de não poder se mexer, velho! É ridículo! Não tenho que apertar pra poder ir mais rápido! Ah, cadê? Aperta a bola, Ju! Aperta a bola! Calma! Aqui! De novo! Corre! 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 Pra cá! Jesus! Cacete! Olha a tensão, velho! É porque a gente tá sem pesquim, mano! Mas as minhas pernas não param um minuto! Eu tô tenso pra caramba! Caiu? Caiu! Caiu! Caiu é bomba na boca! Seguro que ele tá longe, velho! Eu não vou conseguir chegar! Tem mosquitinho! Não vou conseguir chegar! Eu vou conseguir chegar! Vou conseguir! Take this! Que bom! Tá de perto de mim! Altos mosquitinhos atrapalhando aqui! Aparecendo o cerebelo do bicho agora! Corre! 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 Ele vai dar... Sei lá o que! Você vai me encher esse bracinho! Esse tipo que é de knife ou de ventiladora! Rapaz! Aqui é só de doze! A cura se vai lá na casa da mãe, mas nem dá nada! É igual a doze, velho! O bom da doze é que você não precisa estar ganhando direito, não, velho! Você vai onde dá... Mas a cura também! Caiu? Puta! Não caiu, velho! Me enganou! Aí! Agora caiu! Eu tenho bomba aqui, mano. Eu tô perto. Agora eu tô perto. Have another one, you son of a bitch. Eu acho que eu tenho outro mesmo que eu vou pegar. Porque ele não morreu. Tomara que ele morra. A chance é pequena. Sai de perto, sai de perto. Ai, caralho. O que ele vai fazer? Rapaz, isso é novo. Isso é novo. Ah! Nossa! Sai, mosquito! Sai, mosquito! Ai, gente. Eu já ia falar que a gente ia encerrar o vídeo. Porque a gente ia ganhar. Mas eu tô meio com medo de falar isso. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficar por... Vai ficar... Assim que a gente matar o chefão, nós já vamos encerrar. Se gostou do clima tenso aqui de Redentino 5 no Professional, deixa um joinha pra gente. Diga nos comentários o que vocês acharam. Se querem ver a gente zerando ele no Professional, que daqui pra frente só fica mais embaçado. Deixa nos comentários também. A gente... Desesperado aqui. Ah! Cacete! Comenta com os amigos. Compartilha com ele também. E... Né? Quem joga Redentino 5 aí, manda ver. Eu vou jogar o taboma na boca dele. Vocês já conseguiram... Já conseguiram... Ah, foi. Eu tava sem, na verdade. Ah, e o abominei. A gente tá com duas. Agora já foi. Agora já vai ficar mais. Agora acabou. É isso aí, pessoal. Deixa o joinha pra gente ter... Conseguido nascer aqui, pra tentativa. Por aí. Matar o chefão. E é isso aí, gente. Valeu. Valeu. Deixem os comentários. Não deixem de visitar a Didi, pra não desistir do canal. E no março. Nossa, ela guardou a arma hoje. Enfim. Beijo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.